Fala pessoal, bom dia, Edmar Reis Vamos dar uma voltinha aí Onde estão as obras aí da nova avenida aí da Juvenal Mafra Ó, que é uma pousada lá que show, hein? Deixa muito like, se inscreva aí no canal Ativa aí os sinos das notificações Pra ajudar no fortalecimento e divulgação sempre dos nossos conteúdos Olha que casão pra vender, olha Pô, bem tranquila Todos perguntam se aqui é bom de morar aqui na minha praia Muitas pessoas perguntam aí Cara, de todas as pessoas que eu tenho amizade Que moram aqui nesse bairro aqui de navegantes Gostam demais Ruas alagadas Só o problema é que é normal, acho que Em algumas ruas da cidade Por serem baixas Uma boca de lobo mal estruturada do passado Que agora eles estão arrumando desse jeito aqui, ó Com certeza aqui vai vir mais uma camada de asfalto Espero eu, né? Esse asfalto aqui não tá Pra vocês verem, ó Acho que vai ter a segunda parte ainda, né? Mas pelo que eles estão fazendo aqui, tá Tá muito bom, viu? Aí, ó Vamos andando inteira nela aí Tem a parte lá do início do gravatar Tinha que saber o porquê que não faz no início do gravatar, né? Quem souber, deixa nos comentários aí Pelo menos eu nunca procurei saber Por que mexer daqui pra frente E não mexer lá no início do gravatar Olha, toda a malha de asfalto que eles colocam ali Pelo menos a terraplanagem E a estrutura que eles estão fazendo aqui Tá show de bola, viu? Como uma história pela frente E 3X, como uma... 1, 2, 1! Esse terreno aqui eles estão falando que vai surgir um empreendimento gigantesco aqui em navegantes Vamos acompanhar aí pra ver né, vai ser bem nesse terreno aqui Vai precisar de altura que vai ficar ainda com a mais de asfalto Essa reta aqui é longa pessoal Essa reta aqui é longa A praia tá nessa direção ali ó, com os postos lá na mesma praia Olha a distância que eu já andei Que show hein Olha o tamanho das pedras colocado ali em baixo E a gente desbravando aqui hein Nem eu sabia que tava nessa lonjura aqui Pra mim tava, quando a gente olha dá a impressão que tá pertinho ali Termina aqui nessa rua, mas tá muito mais longe A Isabela não está comigo Que show hein Tá longe A areia tá fofa agora Olha a altura que eles tiraram de material antigo Olha a pegola ali Pra colocar as pedras Depois vem a camada de Camada de pedra Por cima Tá longe hein Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí E olha o tanto que falta ainda Lá na frente né Bora lá Aí Aqui É bem macio aqui Areia A areia. Que chua. Agora que estiver tudo pronto certinho. Que chua que chua que chua. Dei, deu a senha. Amém. Não posso fazer isso também? Não posso fazer isso também. Estamos dando uma passada aí nessa obra. Dali pra frente já é só arrancar os bloquetes. Praticamente na primeira rua aí do que começa a ter mais casa aqui na primeira praia. A rua Adolfo Cabral Júnior. Olha aí. A barra equipa só ainda vai pedalar de novo. A barra equipa só ainda vai pedalar de novo. A barra equipa só ainda vai pedalar de novo. Essa parede aqui é uma casinha ali perfeita Perfeita, perfeita E aqui é o Minha Praia, pessoal Agora a gente vai sair ali na beira da praia e voltar aí sentindo o gravatazão de Deus Minha Praia Vamos entrar aqui na rua Valério Leopoldo em frente ao Malvaçu Casa bonita Olha essa Vou ir embora, olha aqui Lugar bem tranquilo, pessoal Olha pra vocês verem Lugar bem tranquilo Olha que NH bonito É que aqui é a primeira rua, né, pessoal A primeira rua que tá fazendo desvio Começa aqui Começa bem aqui Em frente ao deck do mirante que eles fizeram aqui Esse mirante aqui não tinha, mas tava Acho que era mais areia que tinha aqui Não tinha esse mirante reformadinho desse jeito aqui Vamos dar uma ida até ali na beira da praia Em frente desse paraíso aí Olha que show, hein A minha praia ainda tem um pouquinho de areia para a galera aproveitar ainda Mas não muita também Que show, hein, pessoal Infelizmente hoje o mar tá bem agitado, a maré é bem alta Mas valeu Deixa um like, se inscreve no canal Valeu E até os próximos vídeos, hein E até os próximos vídeos